Há 500 dias dos Jogos Olímpicos, nós estamos na nossa fase de concluir os planejamentos. Iniciamos com um plano estratégico, aí numa gradação no plano operacional da cidade-sede principal, que é o Rio de Janeiro, e agora estamos setorizando o nosso planejamento em cada área olímpica dentro do Rio de Janeiro. Então, é essa fase que nós estamos. Nós estamos concluindo o nosso planejamento, já estamos detalhando, então, em cada setor olímpico e iniciamos, paralelamente, a nossa preparação. É claro que essa preparação das unidades militares, de Marinha e Exército Aeronáutica, elas já vêm sendo feitas desde do Panamericano de 2007. Vários militares, várias equipes especializadas já vêm participando dessa série de grandes eventos no Brasil. Estamos progressivamente melhorando o treinamento e o planejamento. E agora estamos nessa fase. Vamos concluir nossos planejamentos ainda nesse semestre de 2015, conforme estava no nosso cronograma. E já estamos iniciando a preparação de unidades militares e das nossas tropas mais especializadas. Por que isso? Para que eles já possam fazer exercícios objetivos nos eventos testes. Em cada um, nós iremos treinar alguma tarefa específica de segurança, ou diversas ações, conforme o vulto do evento teste. E vamos, com isso, fazer esse treinamento prático, não só internamente, em nossas áreas de instrução, como no evento teste. Estamos com cerca de 20 instituições no Rio de Janeiro, de segurança pública, defesa civil, inteligência e forças armadas, estudando instalação olímpica por instalação, para ter esse detalhamento, ponto a ponto, da segurança. Mas a nossa estimativa hoje gera em torno de 38 mil militares trabalhando nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Claro que isso não é só Rio de Janeiro. O maior efetivo será Rio de Janeiro, mas nós temos unidades militares nas cidades do futebol olímpico e teremos uma reserva de contingência para sempre procurar atender uma necessidade que surja durante o evento. Nós temos o setor Deodoro, que é o segundo maior setor olímpico no Rio de Janeiro. Terá nove competições, ocorrendo, então, na Vila Militar, em instalações que são das Forças Armadas. Então, nessa área, o setor Deodoro, nós teremos muito mais atividades das Forças Armadas de modo ostensivo. Porque nós é que fazemos o patrulhamento das ruas. Nós é que fazemos a segurança da instalação como um todo. E aí, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, a Segurança Privada, nós vamos participar com o maior efetivo, assim, visível, em Deodoro, por ser competições olímpicas dentro de quartéis da Marinha do Exército do Aramai. O orçamento planejado atualmente são cerca de R$ 580 milhões nesses três anos, 14, 15 e 16. O orçamento, o planejamento orçamentário do Ministério da Defesa já levou em consideração todo o legado dos eventos anteriores. Então, nós estamos usando todos os nossos equipamentos e materiais que adquirimos nos eventos passados. Além disso, nós estamos modernizando os sistemas, ampliando nossa área de comunicação rádio digital, porque agora abrange todo o Grande Rio, a área é muito maior e teremos muito mais militares operando simultaneamente. Estamos modernizando esse sistema de aeronaves, navios e das nossas viaturas e estamos adquirindo alguns equipamentos novos, particularmente nessa área de prevenção a incidentes químicos, biológicos, nucleares e radiológicos, prevenção à área de terrorismo e cibernéticos. Teremos instalações esportivas em áreas militares, dessas competições que ocorrem principalmente no setor Deodoro e outros locais de treinamento. Então, nós vamos também, como Ministério da Defesa, ter melhores instalações esportivas para o treinamento das nossas equipes e da nossa tropa. Então, teremos um legado esportivo também. E, paralelamente, estamos confirmando, desde 2009, quando foi implantado, o nosso programa de alto rendimento, que é termos atletas militares no nível das nossas seleções olímpicas. A meta para 2016 é termos cerca de 100 atletas do alto rendimento militar participando das equipes olímpicas e, com certeza, dobrarmos o número de medalhas. Então, seria em torno de 10 medalhas olímpicas e também dobrarmos a nossa participação nas equipes olímpicas.